Eu tenho ganho de duas horas. É duas horas. Eu vou de rainha. Sabatur, negades! Sabatur! Tu tá com quanto de moeda, Pedro? Dois quinhentos? Três pau. Porra, eu não tô ganhando mais nada. É que eu acho que eu te amo. Ai, cês tão me zoando. Cara, enquanto busco essa bagaça, eu vou rapidão na cozinha, porque tá tenso o negócio. Um momento, galera. Cara, que menino, Marcio. Deixa eu voltar aqui na live. Pessoal, a gente já volta. Enquanto isso, o jogo tá buscando, hein? Eu acho que depois dessa eu vou sair e entrar de novo pra ver se conserta essa porcaria. Pessoal, desculpa aí no chat, que eu não tô podendo falar muito do chat, porque o jogo é realmente frenético. Vocês querem uma live amanhã a partir das seis da tarde? Aí, uma coisa também que o pessoal tá falando quanto ao lag, tá? Esse teste, ele tá sendo feito mais nos Estados Unidos e Canadá. Eles deram uma chance para o pessoal da América Latina e da Europa também testar, mas é um teste americano. Então, por isso, cês tão vendo aí que quando a gente tá no menu, tá lindo. Agora, quando entra no jogo, começa a dar um certo lag, tá? Agora, até que melhorou, mas... É, porque o delay... Ô, Lord, será que se a gente alugar um proxy, alguma coisa, será que melhora? Não, com certeza vai melhorar. Com certeza vai melhorar. Tem que ver quanto que vai melhorar, né? Se vale a pena, né? É, se vale a pena botar um proxy, até porque, como é teste, vai que eles não reconhecem nós, sei lá, né? É um alfa do alfa, sei lá. Sei lá, apesar do delay, eu acho que é aceitável. Dá pra jogar com... Não, tá dando pra jogar. Eu acho que na live é que, de vez em quando, tá ficando ruim. O pessoal tá reclamando. Dá pra jogar. Pra mim, não tá dando mais travada. Agora, na live, o pessoal tá meio que... Às vezes, tá dizendo... Pô, tá dando... Vamos ver a posição... Heroes of the Storm é o segundo jogo que eu já mais visto. É isso mesmo? Não. Pera aí. Pera aí. Tem alguma coisa errada nisso aqui. Vamos ver. Não, eu não quero ver o... Não, não. Tem alguma coisa errada. Cadê o pessoal jogando Heroes of the Storm? Não tá nem entre os dez primeiros jogos? Nossa, achou lá, hein? Ah, não. Tá aqui. É o segundo jogo mais visto. Heroes of the Storm. Achou? Dragon Shard, não. 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 Vamos chutar cabezas. É. Pô, foi só eu falar que eu não tô dando problema aqui, amor. Dessa vez, vamos tentar pegar os altares? Espero que a gente consiga, né? Porque a última experiência nossa aqui foi... Foi ruim. Uma tática que eu vi o pessoal usar, que funcionou bem, é mandar o Abatul virar o dragão. É, realmente, lá no Gameplay Gameplay que a Blizzard soltou, eu ficava nisso. Eu pegava, o Abatul já mandava o túnel lá no dragão e pegava. Deixa eu ir embaixo pra não ter ninguém lá. Esqueci que o outro é o Abatul. Que é o abraçador de torres. Eita! Eu tava olhando o negócio e nem vi. Vai tomar um First Blood, não, né? Não. O cara já tá com o skin do... O cara já tá com a skin dos títulos ali. Hum, já vi que a gente já pegou outro time aí, hein? Olha a nova invisível aqui, velho. Que safada. Embaixo a coisa tá feia. A nova já foi lá pegar. Eu não vou ter como, eu não vou ter... Embaixo eles já vão pegar, ó. Opa, opa, voltei, 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 pessoas. Nossa, a quantas horas... A quantas horas que começou já a fight? Começou agora. Ah, que ótimo. Ok, muito bem. Aqui embaixo não tem nem como eu defender. Eu vou... Beleza, vou fazer gafanhotos. Então tá, eu aperto o Q, eu vou fazer o simbiote, né, pessoal? O lance do abatão é o seguinte, eu fico longe do campo de batalha, eu fico atrás da base. Aí eu domino um herói amigo. Hum, eles vão construir um dragão. E depois posso dar o escudo pra eles. Além disso, eu posso usar o túnel pra ir pra uma área visível. Já fizeram um dragão. Aqui embaixo eu tô levando um pau. Ele já tá com o dragão? Já. A gente tá jogando contra outro time, os caras já estão até com roupa do Stix. E aí O cara me chutou pra base. Boa. O inimigo atrapalha a primeira mão. O inimigo atrapalha a primeira mão. O inimigo atrapalha a primeira mão. Isso é preto, é foda Um alívio foi destruído Eu vou pegar o dragão de novo Eu vou pegar um dragão de novo Um alívio foi destruído Eu tenho que ser livre Eu estou te monitorando Já pegaram dragão de novo Eu vou tornar você para o dragão de novo Você deve capturar esse milenário Será que tivém? Olha o susto Obrigado Estou entrando nadado O inimigo foi destruído o porto. O inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Quando ele te engoliu eu perdi o simbionte. Eu queria saber o que o Faustade está fazendo. Está na pedra não o Faustade. Faustade é bote? Não sei, mas parece. O inimigo foi destruído. O inimigo foi destruído. Destinação confirmada. Sim. 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 Minhas poderes estão sendo destruídas. Eles vão ser destruídas em você. Pega o Pega Stitch. Pega a nova. Essa nova é falsa. Belém vai ter destruído. Esse é mais básico. Provavelmente ele foi destruído. É um inimigo foi destruído. Amém? Não trocou. Eu acho que ele veio de unirro, já. Precisa não desligar. Um alívio foi morto. Um alívio foi morto. A flama se torna. O que aconteceu? 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 Fala a enchente! Nós não conseguimos matar ninguém. Nós deixamos todos quase morrem. Sim. Um alívio foi morto. Fechou um touro. Um alívio foi morto. P�� umheiro. Ahn... Ele tem que Snake nowadays. É verdade, não. O inimigo tem destruído a porta. Eu não estou acostumado ainda com o ritmo desse jogo para esses fins. Você pode acertar o meu rato, Ernie? Você pode sentir o fogo acertando? Tudo vai cair! Um herói deixou a batalha. Um herói deixou a batalha. Um herói deixou a batalha. O inimigo foi destruído. Um herói foi destruído. Eu sou morto, mano. Um alívio foi salvado. Um alívio foi salvado. O puto é de um invulnerável, fruto. Sim. Pegando as manhas de jogar de abatur. Cadê o red do time? Não saia sozinho, vou esperar. Eu estou com 3.000 de life. Eita, se ela vem mais no gargão. Você não pode ser destruído. Você pode ser destruído. Seja destruído. Eita, se eu fornece. Seja destruído. Seja destruído. Seja destruído. Ah, rapaz, a batura aqui, mano, é nóis Matei o Paulstein e morreu, matei Matei o Paulstein e morreu Boa, negada, boa time, boa time, assim que faz a bagaça Passei escudo, cara, não posso te dar escudo, você morreu Nossa nova, ela atira de longe demais, cara É, esse ataque dela ainda, de onde você tava, ainda foi perto É, o dragão Tem quatro mortos do nosso lado, mata o time dele também Long, só tem o dragão e o abatur Só tem o pedroca e o dragão Eu seguro essa porra, não zoa não Mais o abatur Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí Quando o dragão chegar, nós vamos fazer um esquema Podia ter como clonar o dragão, né O cara, pegar o dragão assim É, eu tentei fazer isso É, ele me chutou 14 segundos pra ele morrer Nem bate mais no dragão, vai direto no Faustade Beleza Boa Daqui a pouco a nova aparece, comendo geral É Morri, 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 gente do céu Está platinho Morri, morri, ó Essa nova está atrapalhando todo mundo O inimigo já foi atrapalhado Matamos a nova? Um inimigo já foi atrapalhado Pelo favorito e risco! Um alivio está atendido. Um alivio está atendido. Um alivio está atendido. Agora vai! Um inimigo está atendido. Descrevar. Apenas escolha um talento. Apenas escolha um talento. Apenas escolheu! Eu estava me preocupando. Apenas escolher um chapéu e põe na barriga. Apenas escolha! Eu não gosto disso! Eu vou ter uma espécie de descanso. 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 Não devem desligar. Vou pegar uns mercenários. Aqui, olha. Olha o mercenário aqui. Eu vou pegar esse daqui de cima. Posso tirar lá em cima, tá? Um aluno foi derrotado. Um aluno foi derrotado. Đecelar! Determine como uma espécie dealleylar. Vai! E aí Cara esse dragão vai fazer nada Tá bom vou sair na merda lá E aí E aí o o o o o o o o o e A gente tá vindo pelo meio de novo. Mas a Foch tá lá pela além de cima. A Foch tá no back door, né? É. O porto foi destruído. E o inimigo foi destruído. E o inimigo foi destruído. E o inimigo foi destruído. Aproveitar e fazer o Campo Mercenário 19. Tem 3 aí, hein? Onde vocês estão indo? Os kits aqui. A nova. Olha a nova na cola do Uther. O Uther vai falecer. Um inimigo foi destruído. Um inimigo foi destruído. Eles serão destruídos. O Uther deu pra ir. A gente viraram um dragão de novo? Ah, não. Apareceu um dragão. O Uther facilita também, né? Cara, dá pra... Dá pra gente matar aqueles kits ali, se vier, hein? Ó, dá pra fazer esse mercenário aqui. Rapidinho. Eu não vou descansar. Descansar meu rabo. Vamos fazer alguma coisa? Ó, turnedar para Vanés. Tô tentando pegar aqui o tibiter do meio e pegar alguém pra ir. Ih, chegou o Uther. Teu cara. Um inimigo foi destruído. Eles vão pegar o Dragão NOSSA Lá da PKP Rapaz Nossa Faustade levou o cara Aproveita e leva o Mei que ta pedindo pra descovar O porto foi destruído. Um alívio 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 foi destruído. Os inimigos tentam serão todos os inimigos da minha vida. Vocês reparam que toda vez que eles atacam, eles se matam e a gente forma e a gente upa e eles se ferram, né? Aham. Todas as vezes que eles fazem esses ataques, tá dando merda pra eles. Destinação confirmada. O negócio é pegar um mercenário aqui. Sim, tô indo pegar aqui. Ah, ele também tá vindo pegar aí pessoal, é uma coisa aqui ó. Pegar esse de baixo aqui. Tem outro campo mercenário ali. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso que tem na cabeça dela? Um alívio foi desligado. Paladino, velho! Paladino não presta! Não sei se alguém aí que tá assistindo a live é Paladino, mas... Pô, eu sou Paladino, mas eu faço isso. Pô, eu sou Paladino, mas eu faço isso. Pô, eu sou Paladino, mas eu faço isso. Eles estão divididos, eles estão metade em mágica. O que é isso? Não devemos fazer isso. Ativar o caminho. Pegue minha força. três seguidas. Tomeiro ser. Um alívio foituado. Um alívio foi destruído. Ele morre. Determinando defesa. Um alívio foi destruído. Um alívio foi destruído. Um alívio foi destruído. Vamos fazer mais um dragão. Desativar. Desativei Puta merda Morri Puta merda Cara, esse Dragon Knight não faz nada Um inimigo foi preso Um aluno foi preso Olha, tem um Faustão indo sozinho lá por cima mas... pegar mercenários Faustão... não, Faustão e os três estão lá em cima Eu morri agora ali, eu tava tentando defender. Puxa a mid, puxa a mid. Derruba o forte no mid pra sair com a atapulta. Faz o que for pra derrubar esse forte. Eu vou tentar defender aqui. Já foi. Danos vão vindo mesmo. Um inimigo foi morto. Quem que dá mais dano aí? Faustade ou Tirael? É, Faustade. Eu, os caras não vêm. Eu estou... eu estou... eu estou colocando o Faustade pra aumentar o DPS no Nexus. E os caras voltaram. Faustade tá dormindo lá atrás. Faustade tá jogando um jogo que é separado do que a gente tá jogando. Tá ele e o Uter lá, os dois estão na pedra. Um alí foi morto. Um alí foi morto. Um alí foi morto. Eu, sinceramente, não entendi esse Faustade nem esse Uter. Ó, ali não vai acontecer nada com ele, eu acho. Pode. O lagão vem aí. Três de cima, além de cima. Deixa eu segurar em torno de 20 segundos. O que eu tô fazendo aqui, velho? Nossa. Nossa, nem deu pra show dar. Nem adiantar, na real. É, não. Fui puxado ali. Deu nem graça. Nasce alguém! Nasceu o Faustá. É, o Uther vai ser morto de novo. É clone, cabeção. Para de bater no clone, porra. O super... Yes! Boa, 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 boa. Foge do... Foge do... Foge do... Cabeção ainda. Foge do Zé Martelo. Vamos capturar essa bagaça. Captura o dragão, galera. Dragão, objetivo. O inimigo está... Ah, é, o dragão está... Dragão, 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 dragão. Vai catar o dragão lá. Um alívio está... Não consegue usar o túnel lá, não? Boa. Como é que eu cancela o meu herói? Minha transformação. Qualquer coisa que seja. Um alívio está morto. A nova Stitz. A nova está aí, hein? Cuidado. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Yes, vou brincar de dragão. Vamos pro make agora que dá GG. Não, eles tomaram. Tomaram em cima. Yes, eu não vou brincar de dragão. Que porra, hein? Cara, você não vê minha barra de progresso. Eu cheguei tão perto. Peraí que o Uther está lá em cima. O Uther vai pegar. O Uther vai pegar. Continua aí. Vou, vou, vou. Por que eu não consigo? Eu não perco. Ela não encheu. Vai, Uther. Demora. Ah, porque a nova estava ali escondida. Esperando o Uther chegar. Ele já morreu. Não, chegou o Raynor. Chegou eu. Um inimigo foi derrubado. Um inimigo foi derrubado. Ah, mas que é caralho? Ah, eu vou morrer, rapaz. Ah, não deu, não deu pra fugir. Ah, que chato. Um herói deixou a batalha. Um herói se rejeitou a batalha. Pegamos. 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 Tem alguém para pegar o dragão? Vai, o Uther vai pegar o dragão. Pegamos o dragão. Aí, agora foi. Vai no meio e vamos ganhar essa bagaça. Estou indo e juntando no meio. Quica ele, quica ele, dragão. Isso. Nossa, bicuda. Bicuda ao P. Vamos finalizar o jogo, galera. Vamos ganhar essa bagaça. Não morre, Lorde Monst. Nossa, móvel apareceu. Já morrer. Não, dragão. Bate no prédio. Pra que fugir? Porra, não serviu de nada esse dragão. O cara se matou o jogo inteiro agora com o dragão. O cara se matou o jogo inteiro agora com o dragão. O cara se matou o jogo inteiro agora com o dragão. O cara se matou o jogo inteiro agora com o dragão. O que é isso? O cara se matou o jogo inteiro. O mundo tem destruído o dragão. Eu não quero ter que clonar o Uter, cara. Não, sim. O seu palco está sob ataca. Mata, 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 mata. Um herói tem deixado a batalha. Vai, pega isso de Faustá, vai, 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 Faustá. Morreu, morreu, morreu. Por isso que eu gosto de Hered. Aqui embaixo, aqui embaixo. Atenção, tem um Uter ali. Cara, dá pra ganhar o jogo agora, hein? Nova, nova. Essa nova some, parece, não sabe o que é. Dá pra ganhar o jogo, cara. Vai direto no palácio, gente. Partiu o palácio, partiu o palácio. Vamos ganhar essa bagaça. Tem um Tyrell vindo com o Thrys aí, cuidado. GG, 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 GG. Aê, time, boa. Essa foi boa, velho. Que virada, hein? Virada é. Que virada, negão. Essa foi, cara. Foi virada mesmo ou eu tô louco? Foi.